Fala galera, beleza? Estamos aqui no Alphacom junto com vocês, neste preparatório que vai tornar vocês servidores públicos, né? Isso galera, neste bloco a gente vai trabalhar com vocês o tratamento do diabetes tipo 2. Como é que isso pode cair na prova, gente? Primeira dica importante para você. Lembra quando eu falei em blocos passados que o diabético tipo 1, você ia lembrar do seu madruga? Quase que não sai, né? Pois é, o que que vai acontecer? Agora no diabético tipo 2, você irá lembrar do nhonho. Ah, moleque! Como assim, professor? O que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo que você lembrar, referente a tratamento do diabético tipo 2, tu lembra logo da figura do nhonho, aquele indivíduo gordinho, excesso de peso, sobrepeso, obeso. Então a primeira coisa que você vai colocar na sua cabeça é o tratamento, a depender do grau, né galera, de comprometimento deste paciente diabético tipo 2, irá iniciar com medidas não farmacológicas, mudança no estilo de vida. É falar para esse paciente que ele precisa praticar atividade física de forma regular, pelo menos três ou quatro vezes por semana, pelo menos aí 30 minutos. É falar para esse paciente que ele precisa se reeducar do ponto de vista alimentar, diminuir essa ingesta pesada de carboidratos que ele está tendo, certo? É falar para esse paciente que ele precisa diminuir o estresse do dia a dia. Então as mudanças no estilo de vida, que assim, falando para você aqui, parece ser muito fácil. Não é muito fácil na prática, para muitos, mas na prova, velho, é tranquilo. Então falou de mudar o estilo de vida, é o principal tratamento inicial do ponto de vista que não farmacológico, beleza? Mesmo quando eu já tenho o tratamento farmacológico, eu também preciso me adequar mudar esse estilo de vida novo. Lembrando, galera, que essa doença é uma doença silenciosa. Ela vai destruindo, ela vai matando literalmente aos poucos os pacientes. Então guarda isso na sua cabeça. Prova de concurso público. Falou de diabético tipo 2, lembra logo de que? Mudar o estilo de vida, perder peso. Beleza? Vem para a tela da verdade, vem para a tela da verdade, olha só. Então quando a gente trabalha com o tratamento do diabético tipo 2, está aqui, ó. Primeira coisa, nunca esqueçam. No momento que é feito o diagnóstico do DM tipo 2, o que é preciso? Além de orientar mudanças no estilo de vida, lembra sempre, galera, que essa palavra estilo de vida, mudança no estilo de vida, envolve uma educação em saúde, envolve uma educação alimentar e uma atividade física, certo? De forma regular. Isto aqui é o tratamento não farmacológico. Beleza? E aí também, galera, vai entrar quem? O agente antidiabético oral. O agente antidiabético oral. Ele entra aqui. Aqui, galera, a nossa referência foi a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. E lá está escrito assim, ó. O médico costuma prescrever. Na verdade, você vai lembrar o seguinte. Não é somente o médico, né, gente? Quando eu trabalho com a estratégia de saúde saúde da família, eu tenho a presença aqui do querido e amado enfermeiro, né, galera? Ele faz parte desse programa. Ele também pode prescrever. Beleza? Ficou feio, mas dá pra ler? Dá pra ler. Show de bola? Show de bola. Então, gente, entendam. Falou de tratamento do diabético tipo 2, medidas não farmacológicas e medidas farmacológicas. A princípio, ao se falar de medidas farmacológicas, você vai lembrar do agente antidiabético oral. Beleza? Então, você percebe que quando eu falo de diabetes tipo 2, a princípio, o tratamento não será com insulina. A princípio, não. Beleza? Guarda isso com carinho. A insulina, ela é a terceira linha de tratamento. Guarda isso. Galera, a escolha desse medicamento, desse antidiabético oral, né, baseia-se nos seguintes aspectos. Grifa comigo. Mecanismo de resistência à insulina, falência progressiva da célula beta, múltiplos transtornos metabólicos, principalmente esses aqui, galera. Dizglicemia, ou seja, glicemia desregulada, dislipidemia, triglicerídeos, HDL, LDL, tudo desconfigurado. Inflamação vascular também. E, além disso, galera, entra quem? As repercussões micro e macrovasculares que acompanham a história natural desse DM tipo 2. E aí, gente, é bom lembrar aqui, dar um atento para você, que a maioria das vezes, esse paciente diabético tipo 2, ele não consegue seguir à risca uma mudança de estilo de vida adequado com o antidiabético oral. Ele, por achar que já está utilizando uma medicação, ele não consegue se adequar a esse novo padrão que é solicitado para ele, e ele continua ali, ou ganhando peso, ou mantendo aquele peso que já é um sobrepeso, já é uma obesidade, até um dia, galera, que o pâncreas dele entre em exaustão, e aí o indivíduo vai precisar usar insulina. Por isso que o tratamento do diabético tipo 2 com insulina é no momento que o pâncreas entra em exaustão, e a síntese da insulina passa a ser relativa do ponto de vista da deficiência. Porque a deficiência absoluta, você vai lembrar sempre de quem? Do diabético tipo 1. A deficiência relativa na síntese da insulina, você lembra do diabético tipo 2. E aqui, galera, eu queria também falar dele, do nosso pé diabético. Professor, o que o pé diabético tem a ver, pelo amor de Deus, com tratamento? Não é raro, gente, a gente observa a longo prazo, esse paciente que não segue à risca o seu tratamento, ele pode desenvolver úlceras nos pés e tornar-se um pé diabético. Na sua prova, geralmente, caem esses dois aqui. Ou o pé diabético é de origem isquêmica, ou o pé diabético é de origem isquêmica. A letra tá feia, rapaz, o importante é que você tá entendendo, não tá? Bota aqui, melhor, melhorar, melhorar, opa. Ou o pé diabético é de origem isquêmica, ou esse pé diabético é de origem neuropático. Ou o pé diabético é de origem neuropático. Beleza, beleza. Neuropático. Show de bola, show de bola, tá certo? Galera, o que é um pé diabético de origem isquêmica? Agora, palavras-chave, a presença de claudicação. Falou de claudicação, já sabe que é pé diabético isquêmico. Outra palavra importantíssima. Deixa eu botar um acentuzinho aqui, né, pessoal? Deu pra sacar? O círculo complexo? Ô, rapaz, deixa eu voltar aqui. Gente, essa canetinha, ela é do demônio. Vira e mexe, tá aqui, ó. Ficou feio, mas dá pra ver, né? Então, ó só, o pé diabético isquêmico, ele apresenta uma característica claudicação intermitente. Esse é um pé frio, né? Um pé com diminuição de temperatura. E esse pé também tem ausência de pulsos. Então, caiu na sua prova que o paciente claudica, que o pé dele tá frio, que tem ausência de pulsos, possivelmente esse pé diabético é de origem isquêmica. Em contrapartida, um pé diabético de origem neuropática é um pé diabético que tem uma disfunção no sistema nervoso periférico. É um pé considerado quente, né, galera? E aqui existe alteração de sensibilidade, beleza? Aqui existe alteração de sensibilidade, belezinha? Isso é muito comum nos pacientes que não se adequam ao tratamento segundo as diretrizes. Lembrando que o pé diabético, ele pode acometer tanto pacientes com diabetes tipo 1, quanto pacientes com diabetes tipo 2. Mas ele é muito comum no paciente com diabetes tipo 2 que não faz uso correto do tratamento. Belezinha? Vem aqui comigo. Gente, vamos voltar a falar aqui deles. Esses agentes antidiabéticos orais, né, eles são medicamentos que reduzem a glicemia a fim de mantê-la em níveis normais, ou seja, em jejum menor do que 100 miligramas por DL e pós-prandial menor do que 140 miligramas por DL. Então, entendam, esses agentes antidiabéticos orais, eles são utilizados não com a ideia de provocar hipoglicemia, certo? A ideia não é provocar hipoglicemia. A ideia é tentar normalizar a glicemia. Então, a ideia não é provocar hipoglicemia. A ideia é normalizar a glicemia. Beleza? E vamos falar um pouquinho deles. Está aqui para vocês, ó. Sob esse conceito amplo, de acordo com o mecanismo de ação principal, os antidiabéticos podem ser agrupados do seguinte modo. Aqueles que incrementam a secreção pancreática de insulina, que são as sulfoniureas e a glinida, ou as glinidas. Bota aqui, galera, a prova. Essas sulfoniureas amam ser perguntadas nas provas. Beleza? Belezinha? E também a gente tem os que reduzem a velocidade de absorção dos glicídios, que são os inibidores da alfa-glicosidase. E também a gente tem os que diminuem a produção hepática de glicose, que são as biguanidas. Gente, quando se fala de biguanidas, pode ter certeza, é provavelmente a medicação a ser abordada. Por que, professor? Quando se fala de biguanidas, vocês vão lembrar de uma medicação muito comum, muito falada em concurso público. Uma medicação, galera, que os pacientes usam geral. Que medicação é essa? Que biguanida é essa? É a nossa querida e amada metilformina. É a nossa querida e amada metilformina. Beleza? Tranquilidade total. Agora, é importante vocês lembrarem o seguinte. O que a metilformina faz? A metilformina, gente, ela aumenta a capacitação muscular, beleza? A captação, melhor dizendo, perdão, ela aumenta a captação muscular de glicose. Show de bola? Show de bola. Ela faz com que também, ela diminui a produção hepática de glicose, beleza? Guarda isso com carinho. Ela diminui os triglicerídeos. Ela diminui o LDL. HDL tá louco, professor? O LDL. E ela aumenta o HDL, beleza? Isso aqui, gente, é tema recorrente de prova. Entender isso aqui, ó. Primeiro, lembrar que a metilformina é uma medicação muito utilizada aqui no tratamento do diabético tipo 2. Ela não provoca hipoglicemia. Ela aumenta a captação muscular de glicose. Ela diminui o que, galera? A produção de glicose a nível hepático. Ela diminui os triglicerídeos. Ela diminui o LDL. Aumenta o HDL, beleza? E não esqueçam que ela é uma biguanida. Ela se encontra aqui na primeira linha de tratamento. Outra coisa importantíssima aqui para vocês, ó, galera, pelo amor de Deus, ó. Essa tal de metilformina, vou colocar assim, M, ela tem um problema sério. Ela é nefrotóxica. Ela é nefrotóxica. Ou seja, povo de Deus, se não tiver atento o paciente, o que que vai acontecer? Se não tiver atento esse paciente, pode ter certeza que ele pode evoluir para uma insuficiência renal por conta do uso da metilformina. Belezinha? Então, ela é nefrotóxica. Várias vezes você vai encontrar esse tipo de situação em provas de concurso público. Beleza? Show de bola. Tenho muito cuidado com isso. Olha só, galera. Agora vamos falar um pouquinho mais, né? Essa metilformina que a gente está apresentando para vocês, que é uma biguanida, tem efeito anti-hiperglicemiante. É importante lembrar disso, ó. É um antidiabético oral que tem um efeito anti-hiperglicemiante, reduzindo a produção hepática de glicose, falei para vocês, além de ação de sensibilizadora específica mais discreta. E aqui é questão de prova, gente. É a primeira opção de tratamento quando o paciente não apresenta contraindicações. Botem aí, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Botem aí, ó. Prova. Prova. Isso aqui cai geral, gente. Beleza? Em pacientes com diagnóstico recente, a principal indicação consiste com modificações do estilo de vida associado ao uso da metilformina. Beleza? Agora, olha só, galera. Quando a glicemia for inferior a 200mg por DL, estarão indicados medicamentos que não promovem aumento da secreção de insulina. Beleza? Gente, o seguinte, quando eu falo de metilformina, em regra geral, também isso cai muito em prova, a dose inicial, a dose inicial da metilformina para o início do tratamento é, em regra, 500mg. Ou seja, eu não começo com doses de 850mg. Olha, se tiver algum concurso afirmando para você que a dose inicial da metilformina é de 800mg, está errado. A dose inicial fica aqui, ó, em torno de 500mg. Beleza? Sacaram isso bonitinho. Belezinha? Outra medicação, né, povo de Deus, que cai muito, né? Que a gente até já citou para vocês, que é a questão ali dos derivados da ureia, é a gente lembrar dela, ó, da Gli... Pelo amor de Deus, não esqueçam disso. Gli... Bem... Camida. Gli bem... Clamida. Bota aqui para você, ó. Isso, ó. Tá aqui bonitinho, ó. Quase que o professor não acerta a escrever, né? Toda vez que tem um L, galera, é uma complicação para mim. Professor, você é o cascão, o cebolinha? Não. Mas, às vezes, eu me confundo em falar o R pelo L e essa aí, Glibeclamida. Então, eu respirei. Só vocês irão saber desse problema que eu tenho. E aí, ó, Gli-B-Clamida. Saiu lindo e maravilhoso. A Glibeclamida, você tem que lembrar que ela não é uma biguanida, certo? Ela é uma derivado das ureias. Ela está dentro ali das sulfoniureias. Beleza? Muito cuidado com isso. Normalmente, a dose inicial da Glibeclamida está aqui para vocês. É de 2,5 miligramas. Deixar isso aqui tudo bonitinho para você. Professor, está tudo riscado. Assim que é bom que você está escrevendo tudo, ó. Belezinha? Guarda isso aí. Mais uma vez, cuidado. A Glibeclamida, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, ela não é uma biguanida. Ela faz parte dos derivados da ureia. Sulfoniureias. Pelo amor de Deus, não vão comer bola com isso. Pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Beleza? Show de bola. Vem comigo. Galera, é o seguinte. Quando a glicemia for superior a 200 miligramas, mas inferior a 300 miligramas, o tratamento oral vai depender de quem? Do predomínio de insulinoresistência ou de insulinodependência em relação à falência das células beta. Com os anos de evolução do DM, galera, ocorre redução da secreção de insulina, com falha na monoterapia e ou combinação de agentes orais com mecanismos de ação diferente. Aqui que a gente fala, ó, que a síntese da insulina, ela passa a ser, ó, a deficiência dela passa a ser relativa. A deficiência passa a ser relativa. Por conta de quem? Por conta dessa deficiência na síntese da insulina. O pâncreas, galera, ele vai entrar em exaustão, certo? Quando houver, gente, a necessidade de combinação terapêutica, certo? O que que acontece? A insulina basal noturna é a opção eficaz associada a um ou mais agentes orais, beleza? Beleza, então, olha só. Normalmente, eu vou iniciar o tratamento do DM tipo 2 com a metilformina. Eu posso depois usar uma metilformina mais uma glibeclamida. E aí, galera, a terceira linha de tratamento é a insulinoterapia, quando esse pâncreas está em exaustão. Por conta de quê? Mesmo tomando as medicações, o indivíduo não perdeu peso, não mudou o estilo de vida e está totalmente desproporcional para o tratamento dele, aquele padrão de vida. Então, ele vai continuar usando medicação, medicação, antidiabético oral, até uma hora que ele não surge mais efeito por si só. E aí, eu preciso de insulinoterapia. Então, não esqueça, diabético tipo 2, normalmente, o tratamento é não farmacológico. E ao evoluir para o farmacológico, eu não inicio com insulina. Metilformina, depois metilformina mais glibeclamida e depois que eu entro com a tal da insulina. Beleza? Sacaram a parada do sucesso. Agora, olha só, galera, tem algumas coisas que são importantes aqui colocar para você que você vai anotar conosco. Primeiro, eu quero que você lembre de o seguinte. Existem medicamentos que alteram o metabolismo da glicose? Então, existem medicamentos que alteram o metabolismo da glicose? Existe. Está aqui uns para vocês que caem em prova. Glicocorticoides. Gente, glico... Vou melhorar aqui. Glicocorticoides. Espera aí. Deixa eu melhorar essa aqui. Essa letra é horrível. Opa! Bota assim, ó. Vai dar para te ler. Vai. Sangue de Jesus tem poder. Glicocorticoides. Isso. Essas medicações... Corticoides. Essas medidas aqui, galera, elas... Essas medicações, perdão, elas alteram o metabolismo da glicose. Outro, galera, que cai muito em prova e que a mulherada usa direto. Contraceptivos orais. Os contraceptivos orais alteram o metabolismo da glicose. Outro também, galera, outro grupo são os beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores fazem parte de um contexto de medicações utilizadas ali, ó. Exemplo, no tratamento da hipertensão, que também alteram o metabolismo da glicose. Outro também, galera, são os antipsicóticos, ó. Esses aqui também alteram o metabolismo da glicose, ó. Os antipsicóticos, belezinha? Essas medicações aqui também alteram o metabolismo da glicose. Antipsicóticos, agora esses antipsicóticos, não esqueçam, eles são de ordem atípicos. Belezinha? Então, aqui a gente traz para vocês, ó, as principais medicações que, porventura, alteram o metabolismo da glicose. Porque não é raro esse paciente que está sendo tratado em diabetes tipo 2, por diabetes tipo 2, ele também é um paciente que pode ter outras situações ali pré-estabelecidas. Beleza? Beleza, tranquilidade total. Olha aqui na tela da verdade. Olha aqui na tela da verdade. Então, galera, foi muito importante o quê? Foi muito importante que vocês percebam que diabetes, ela é um tema, foi, é um tema gostoso de estudar. É um tema que tem várias pegadinhas, que a gente trouxe para vocês aqui de uma forma muito clara, muito objetiva. Podem ter certeza que tudo que foi comentado aqui durante esses cinco blocos vai cair na sua prova. Eles não mudam esse perfil, certo? O professor Alton Chaves, junto com a família Alphacom, está ali, ó, firme e forte com vocês. Nós sabemos que vocês irão dar um tapa na pobreza, que vão passar geral. É um prazer estar olhando para você, é um prazer adentrar a sua casa, é um prazer estar no seu celular, é um prazer nesse momento, de repente, estar no metrô, você estar assistindo a aula. Você estar, de repente, na faculdade, certo? No intervalo e estar assistindo a aula. Você, Pau Aventura, possa estar em qualquer local e estar assistindo a aula, seja pela manhã, tarde, noite ou madrugada. Passar em concurso público, galera, nunca foi fácil, nunca será, mas é muito gostoso quando você tem ali na sua frente o seu nome como aprovado. E aí você chega, o que a gente sempre fala, o famoso tapa na pobreza. A família Alphacom convidou vocês e vocês aceitaram o convite de embarcar na nave, na nave da aprovação, na nave do tapa na pobreza, na nave da família Alphacom, para que você passe geral e fique suave na nave. Tamo junto, galera. Alphacom, eu e você, tudo a ver. Hashtag Tapa na Pobreza. Tapa na Pobreza